Segundo informações repassadas pelos vereadores, não havia na tarde desta sexta-feira nenhuma reunião agendada entre pessoas ligadas ao movimento contrário ao reajuste salarial e à presidência da casa. Um cidadão teria protocolado um documento referente ao assunto e em seguida entrado em discussão com o presidente da casa. O vereador Edson Fermino registrou um boletim de ocorrência. Nossa equipe tentou contato com a presidência da casa, que preferiu não gravar entrevista com nenhum veículo de imprensa e agendou uma coletiva para a próxima segunda-feira. Tiago Pereira, para o Câmera Aberta.